Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. Ele foi perturbado e empalidecido com as informações de que um poder mudaria os tempos e a lei. Imagine, mudança na lei de Deus? Motivo suficiente pra adoecer. Agora, mudança nos men? Isso era demais. É que essa palavra hebraica para tempos, em Daniel 7, 25, está relacionada a calendário. E claro que Daniel entendeu as implicações disso. Se alterassem o calendário de tempo, haveria dificuldades na compreensão da interpretação das profecias. Isso prejudicaria a proclamação do Evangelho Eterno? E o capítulo 8 termina dizendo que não havia quem entendesse a maior profecia de tempo da Bíblia, relacionada a tempo, que diz Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Alguns anos depois da visão do capítulo 8, o anjo Gabriel volta e lhe dá algumas referências. Daniel recebe pistas a respeito do ponto de largada da maior profecia de tempo da Bíblia. Ele diz assim, Daniel, agora saí pra fazer-te entender o sentido. Resumindo, observe que no capítulo 8, Daniel vê um carneiro e um bode. Agora vem o que é de mais importante. Carneiro e bode eram animais oferecidos no dia da expiação. O carneiro era oferecido nas cerimônias diárias e também no dia da expiação. E o bode participava da expiação redentiva e punitiva. Você lembra disso? No meio do capítulo, o anjo Gabriel lhe apresenta o período das duas mil e trezentas tardes e manhãs que tem a ver com a expiação que não tinha sido entendida por Daniel. E no capítulo 9, o anjo volta para explicar essa parte que não tinha sido entendida por Daniel e que está explicadinha em Daniel 9, de 24 a 27. Agora então, nós vamos ler o texto que explica as duas mil e trezentas tardes e manhãs de Daniel 8, 14. Daniel 9, 24 a 27 diz Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas e ele firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Primeiro exercício, repete comigo o que está no quadro. Desde a saída da ordem, sete semanas e sessenta e duas semanas, depois das sessenta e duas semanas será morto o ungido, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Segundo exercício, agora nós vamos decodificar algumas expressões. Observe a tabela de compreensão do texto de Daniel 8,14 e Daniel 9,24 a 27. Primeira linha, a expressão tarde e manhã significa um dia de vinte e quatro horas conforme Gênesis 1,5 que diz Houve tarde e manhã o dia primeiro. Linha 2, um dia em profecia bíblica significa um ano, uma semana são sete anos e setenta semanas é igual a quatrocentos e noventa anos de acordo com Ezequiel 4,6 que diz Quarenta dias te dei cada dia por um ano. Linha 3, um tempo em profecia bíblica significa um ano de acordo com Daniel 11,13 que diz E ao cabo de tempos, isto é, de anos. Linha 4, no texto de Daniel 9,24 temos a palavra hebraica chatak, traduzida para o português como determinadas. Mas a melhor tradução para chatak é cortar. A palavra chatak aparece como cortar na Mishnah, que é um comentário bíblico judaico. Aparece também na concordância de Strong, aparece também na tradução de Whitening, no dicionário caldeo-rabínico de Estócios, nas versões mais antigas da Vulgata e da Septuaginta e em muitas outras versões. Então, a frase de Daniel 9,24 deve ser entendida assim, olha Setenta semanas estão cortadas dos dois mil e trezentos anos. É um período de tempo especialmente dirigido ao povo de Daniel, os judeus. E vamos para o terceiro exercício? Leia comigo. Vamos fazendo interpretação do texto. Setenta semanas estão cortadas sobre o povo judeu, cortadas dos dois mil e trezentos anos, para os judeus reconhecerem o Messias. E qual é o ponto de largada das duas mil e trezentas tardes e manhãs? Quando é que começa o período? A largada, o ponto de partida da profecia está na expressão sabe e entende desde a saída da ordem. Esse é um ponto nevrálgico. Veja, na linha 5, essa ordem foi um decreto expedido pelo rei Artaxerxes. Está escrito assim, Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, que vá. Vamos explicar isso, olha. Lembra daquele povo que deveria ficar nas terras de Canaã, entre os continentes habitados da época e que foram levados por Nabucodonosor da Babilônia, cativos para a Babilônia? Pois é, esse povo. Agora estava na hora desse povo voltar para casa e Deus deu uma chance para eles, para eles apresentarem o Messias ao mundo. Esse era um tempo de graça. Esse tempo seria de setenta semanas ou quatrocentos e noventa anos. Precisamos saber o ponto de largada para entender todo o período da profecia. O problema é que a data da partida do cativeiro não aparece na Bíblia. A Bíblia não oferece a data da saída da ordem. E tem uma coisa bem importante aqui. Analisando as informações de livros, enciclopédias e toda a documentação disponível, surgem duas datas possíveis para a data da saída da ordem, que pode ser quatrocentos e cinquenta e oito antes de Cristo e quatrocentos e cinquenta e sete. Por causa disso e outros pontos controversos, a doutrina do santuário celestial, em conexão com a profecia das duas mil e três tantas tardes de manhãs, tem sofrido severos ataques. Mas nós temos boas novas. Um livro escrito em inglês pelo tradutor público juramentado Dr. Juarez Rodrigues de Oliveira, que eu chamo de doutor pela envergadura de sua obra. O livro é intitulado Estudos Cronológicos Relativos a Daniel 8,14 e 9,24 a 27. A conclusão dessas pesquisas é que existe precisão matemática, histórica e astronômica nas datas propostas pela Igreja Adventista do sétimo dia, quanto à profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs e das setenta semanas. Que as datas que formam as duas mil e trezentas tardes e manhãs, o ano quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo para a saída da ordem de Artaxerxes, o ano vinte e sete da nossa era para o batismo de Jesus, o ano trinta e um para a morte de Jesus, o ano trinta e quatro para a morte de Estêvão e mil oitocentos e quarenta e quatro para o fim das duas mil e trezentas tardes e manhãs e o início da expiação, essas datas são absolutamente precisas. Esses trabalhos apresentam provas bíblicas, históricas, cronológicas, matemáticas e astronômicas que são capazes de mostrar que a data da saída da ordem é precisamente o outono de quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo, no décimo dia do sétimo mês judaico, dez de Tirji ou vinte e oito, vinte e nove de outubro do calendário juliano. Que o meio da septuagésima semana coincide com o décimo quinto dia do primeiro mês judaico, ano trinta e um da nossa era, que é quinze de Nissan ou vinte e seis, vinte e sete de abril do calendário juliano. E o período inteiro termina no décimo dia do sétimo mês judaico, em mil oitocentos e quarenta e quatro, dez de Tirji ou vinte e dois, vinte e três de outubro do calendário gregoriano. Bem que no início dessa lição vimos Daniel preocupado com a possibilidade de alteração no calendário, porque a mudança no Zimén poderia prejudicar a compreensão das profecias de tempo. E sabe que bem que se tentou, mas existe suficiente material que prova que poder algum foi capaz de alterar a ordem da semana. Poder algum pôde destruir a compreensão da maior profecia de tempo da Bíblia. Profecia de tempo que por sua própria engrenagem tem vinculação com a tipologia das festas judaicas. E as festas judaicas trazem em seu bojo o Evangelho Eterno, em forma de audiovisual, retratando o nascimento, vida, obra de Jesus Cristo em favor da humanidade, demonstrados desde o Santuário da Terra até o Santuário do Céu. Então, vamos desenhar a maior profecia de tempo na linha do tempo? Cinco passos. Primeiro, temos uma linha do tempo dividida em seis partes iguais que representam seis mil anos de vida na Terra. Duas mil e trezentas tardes e manhãs é tempo profético e precisamos fazer a conversão dia-ano, que é dois mil e trezentos dias, igual a dois mil e trezentos anos. Segundo passo. A partir do decreto de 457 a.C., vamos cortar setenta semanas, que são quatrocentos e noventa anos. Então, sete mais sessenta e dois, mais um. Cortamos dividindo sete mais sessenta e dois, mais uma semana. Atenção para o detalhe da última semana, na metade da última semana, porque será morto ou ungido. O ungido é Cristo, é a cruz no meio da última semana. Terceiro passo. Até onde vão os quatrocentos e noventa anos? Então, o cálculo deve ser quatrocentos e noventa menos quatrocentos e cinquenta e sete, igual a trinta e três. Mas o ano trinta e três é depois de Cristo, Por isso, adicionamos o ano zero, que fica trinta e três mais um, igual a trinta e quatro. De quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo, até o ano trinta e quatro da nossa era, temos a primeira porção das duas mil e trezentas tardes e manhãs. O tempo de misericórdia dado por Deus aos judeus, para que reconhecessem Jesus como o Messias. Esse tempo foi de quatrocentos e noventa anos. Por isso, a maior profecia de tempo da Bíblia precisa ser dividida em duas partes. Quarto passo. A maior profecia de tempo começa em quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo, teve quatrocentos e noventa anos separados, cortados para o povo de Daniel, e nesse período encontramos o Messias, que morre no ano trinta e um, na metade da última semana. Mas quando é que termina essa maior profecia de tempo da Bíblia? O cálculo deve ser dois mil e trezentos menos quatrocentos e noventa, que vai dar mil oitocentos e dez. A primeira parte é de setenta semanas ou quatrocentos e noventa anos, e a segunda parte é de mil oitocentos e dez anos restantes. Quinto e último passo. Finalmente, para descobrirmos quando termina a maior profecia de tempo da Bíblia, aquela que precisa ser cortada em duas partes, tendo a primeira parte de quatrocentos e noventa anos, e a segunda parte de mil oitocentos e dez anos, precisamos fazer mil oitocentos e dez mais trinta e quatro, mil oitocentos e quarenta e quatro. É isso! A maior profecia de tempo da Bíblia começa em quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo, e termina em mil oitocentos e quarenta e quatro. Em mil oitocentos e quarenta e quatro, Jesus iniciou um novo serviço no céu. Ele iniciou o julgamento pré-advento, no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Iniciou a expiação. Hoje, Jesus acumula as funções de sacerdote e rei, como nosso representante no céu, e o serviço de advogado e juiz no Santuário Celestial. Para melhor visualização, nós temos na linha do tempo as festas de Israel. Páscoa, pães, asmos e primícias se cumpriam no ano trinta e um, no meio da septuagésima semana das setenta semanas de Daniel, nove, vinte e quatro a vinte e sete. Pentecostes se cumpriu cinquenta dias após as primícias, também no ano trinta e um, quando Jesus voltou para o Santuário do Céu, para ser sacerdote e rei. Trombetas se cumpriram por volta de mil setecentos e noventa e oito, quando Jesus anunciava períodos proféticos em cumprimento, enviando o Espírito Santo do Céu. Expiação se cumpriu em vinte e dois para vinte e três de outubro de mil oitocentos e quarenta e quatro, exatamente no horário do sacrifício da tarde. E tabernáculos? Bem, tabernáculos é a festa que nós aguardamos para breve, com muita expectativa. Sabe uma coisa impressionante? Na primeira parte dos dois mil e trezentos anos, na porção das setenta semanas, Deus nos mostra a data do Messias na Terra. Quinhentos anos antes do nascimento de Jesus, a profecia já apontava o seu nascimento. Veja como Deus é previdente, Ele avisa, mostra, sinaliza. Eu me lembro dos pastores no campo, naquela noite em Luarada, em Belém. Eles estudavam, eles faziam cálculos proféticos, estavam atentos às profecias. Não foram pegos de surpresa quando os anjos avisaram que encontrariam Jesus envolto em panos numa manjedoura. Eu acho que eles estudavam também as setenta semanas de Daniel. E no oriente estavam os magos. Eram cientistas, astrônomos, conheciam a profecia que diz Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Quando os magos viram a estrela de Belém brilhando no céu, naquela noite em Luarada, abriram os rolos dos hebreus, confirmaram suas impressões e partiram atrás da estrela. E veja só, eu acho que os magos do oriente também estudavam as setenta semanas de Daniel. Na cruz, no meio da septuagésima semana de Daniel 9, 24 a 27, Jesus é o Cordeiro. E no final dos dois mil e trezentos anos, em 1844, Jesus é também o leão da tribo de Judá, no Santíssimo do Santuário do Céu, Iniciando o juízo investigativo. Ainda hoje, Deus avisa, mostra, sinaliza. Lá no passado, os judeus perderam a chance de estudar as setenta semanas, descobrir o Messias na profecia e evangelizar o mundo sobre o Cordeiro de Deus. Hoje é tempo de estudar o fim das duas mil e trezentas tardes e manhãs. É tempo de conhecer a profecia, obedecer os sinais de preparação. É assim como os pastores e os magos estudavam o começo das duas mil e trezentas tardes e manhãs, eu e você precisamos estudar o fim das duas mil e trezentas tardes e manhãs. O fim das duas mil e trezentas tardes e manhãs é a data da expiação e representa o início do julgamento no lugar santíssimo do Santuário do Céu, antes da volta de Jesus. A festa da expiação, que marca o início do julgamento, purifica o santuário. E tem os seguintes objetivos. Inocentar Deus de todas as acusações contra seu caráter, sua lei e seu governo, demonstrando a justiça e o amor de Deus conforme revelados no plano da salvação. Confirmar e conservar os verdadeiros seguidores de Deus no livro da vida e apagar os registros de seus pecados perdoados. Remover os crentes falsos e infiéis do livro da vida. Garantir a condenação definitiva de Satanás e todos os seus representantes por parte do universo leal não caído e decretar a destruição dele. Há tanta rejeição ao juízo investigativo de 1844. Objeções como pode haver impureza no céu? O Santuário do Céu precisa de purificação? Mas a Bíblia diz que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, o Santuário da Terra, se purificassem com tais sacrifícios, sacrifícios de animais, mas as próprias coisas celestiais, Santuário Celestial, com sacrifícios a eles superiores, o sacrifício de Jesus. As coisas celestes não se purificam com sangue de animal, mas com o sangue de Cristo, o sacrifício superior. Alguém escreveu que só o fato de a origem do mal ter acontecido no céu? Só por isso já existe a necessidade de purificação? Outro argumentou que a purificação do Santuário no céu é necessária por causa da sujeira deixada lá através dos nossos pecados, dos pecados da humanidade. Porque a impureza que alcança o céu são por nossa causa, vem de mim e de você. Lá no céu, Jesus apresenta as marcas dos pregos em suas mãos. Então nós somos perdoados por causa dos méritos de Jesus. E vamos fazer mais um exercício? Vamos falar juntos. Veja, Daniel 2, ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Daniel 7, leão, urso, leopardo, terrível e espantoso, chifre pequeno, julgamento. Daniel 8, a sequência é carneiro, bode, chifre pequeno, purificação do Santuário. A coluna Bíblia e História é assim. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Política, Roma Papal, julgamento. O Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que agitam o mar e faz bramir as ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Entre pela fé no Santuário Celestial e descanse no Senhor.